9 horas e 18 minutos, nós estamos de volta então com o TV Mar News, vamos diretamente aqui para as ruas de Maceió com Alexandre Lino, que está aqui em algumas das agências bancárias, vendo como é que anda o movimento nos bancos. Bom dia então, Alexandre volta aqui para o TV Mar News. Bom dia, Paulane, estamos de volta aqui no TV Mar News, direto da Rua do Sol, em uma agência bancária, onde os idosos não seguiram muito a orientação de ficar em casa e também não seguiram aquela orientação de tentar manter um pouco de distância, de um metro, um metro, um metro. As agências bancárias, Paulane, vale a gente lembrar, né, estão com horário especial de atendimento. A FEBRABAN orientou que as agências comecem a funcionar das 10 às 14 horas. O horário foi reduzido para auxiliar no combate, né, a prevenção ao coronavírus. O menor tempo de funcionamento das agências para que a gente tenha um menor fluxo do público que procura as agências. Inclusive, os bancos têm orientado bastante para que as pessoas utilizem os serviços digitais, os serviços online, os aplicativos e, infelizmente, as pessoas não estão cumprindo a orientação, Paulane. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que está sem dinheiro, que está esperando cair o dinheiro da aposentadoria. Oi? Alô? Paulane? A gente deu uma paradinha aqui, uma paradinha técnica que eu estava ouvindo aqui no ponto. Seguinte, eu vou conversar aqui com o Sr. Rosberto, que é funcionário público. Sr. Rosberto, fila, infelizmente o pessoal não conseguiu organizar muito bem aqui, manter aquela distância. Bom dia. Bom dia. E manter a distância é inevitável, né? Porque se você manter a distância, outras pessoas não respeitam. Então, aqueles que chegaram cedo, que quer ser atendido logo, não conseguem. Por quê? Porque outras pessoas se aglomeram fora da fila e entra primeiro. E o tempo vai passando, passando. E as pessoas vão ficando mais furiosas, né? Vão ficando com fúria e tudo. Todo mundo aí precisando dos seus dinheiros, de fazer seus pagamentos e manter as coisas tudo certinho em casa, né? No meio dessa confusão toda, ainda tem gente furando fila? Com certeza, fura sim. Fura sim. O cara não presta atenção, fura. Isso é inevitável, né? A gente acompanha aqui, tem muitos idosos na fila, gente de idade até avançada mesmo, vindo buscar o dinheiro. Porque é o seguinte, eu acho assim, eu não vejo aqui praticamente a organização do banco, devia ter a prioridade, né? Devia ter a prioridade. As pessoas mais idosas deveriam entrar primeiro e as pessoas de menos idade poderiam esperar, né? Mas eu não vejo prioridade. Ainda hoje isso aí, em todos os cantos, a não prioridade ainda impera em muitos lugares aí. Nos caixas eletrônicos aqui nessa agência, por exemplo, as pessoas estão entrando uma a uma. Então, por isso que a gente está tendo esse aglomerado maior. Vale a gente lembrar que a FEBRABAN orientou para que os bancos abrissem de 9 às 10 para o atendimento ao público da terceira idade ou que tenha problemas respiratórios e das 10 às 14 horas para quem faz o fluxo normal. Sr. Rosiberto, não dava para vir um pouquinho mais tarde, não? Hoje ou teve que... Para facilidade era esse horário? A facilidade é esse horário, até porque eu trabalho no posto de saúde. Hoje, ontem, hoje começou a vacinação da gripe, né? Da influência, né? Começou hoje. E eu, como lá tem muita gente, aí eu tirei um tempinho para vir, primeiramente, no banco resolver umas pendências, né? Cartão bloqueado. Aí eu tenho que desbloquear o cartão para poder ter acesso, tirar o mesmo vencimento que está bloqueado, né? Então, tem que desbloquear de qualquer forma. E se eu ficar mais tempo, vai lá que é imprevisível. De repente, o banco não quer mais atender, né? Então, vindo cedo, a possibilidade é maior, né? Está vendo aí, Paul Lani, você que é nosso telespectador também aqui da TV Mar, acompanhando o drama particular de cada um, tentando resolver suas questões bancárias, precisando de dinheiro no bolso. A gente estava vendo aqui, agora, um rapaz pedindo ajuda, dizendo que já está sem dinheiro. E aí ele fez aqui um discurso pedindo apoio aos idosos para que alguém possa colaborar, que ele tem filhos pequenos. A situação está começando a ficar delicada para quem está sem dinheiro. Mas a gente reforça aquele pedido. Se você pode ficar em casa, fique em casa. O idoso que puder mandar um neto, um sobrinho, alguém que possa, um filho que possa fazer o saque, evite vir para a fila do banco, porque aqui a concentração está muito próxima. Como o Sr. Rosiberto muito bem explicou aqui, se o pessoal fizer aquela distância de um metro, tem gente que fura a fila, situação complicada, viu? Não está fácil para ninguém, está difícil. E a gente vai encerrando essa participação aqui no TV Mar News, ao vivo, na Rua do Sol. Isso aqui é o retrato de uma das várias agências bancárias que a gente tem aqui na região, mas daqui a gente pode ver que em outras agências a situação é idêntica. Ou seja, as pessoas estão com dificuldade de ter dinheiro, alguns mais apressados, preocupados de ficar sem o dinheiro e a fila não para de crescer. Devolvo para você, Paulane Santos. Obrigada, Aline. Olha só, que preocupante, né, gente? Só esse instante aí que nós tivemos com essa participação ao vivo, eu pude ver, inclusive, as pessoas o tempo inteiro com as mãos no corrimão, várias pessoas colocando a mão no corrimão ali da rampa. A mulher, em seguida, assim que ela tirou a mão do corrimão, ela pegou no celular. Então, veja só como a gente, por descuido, muitas vezes até nem percebe, pôs a mão no celular, daqui a pouco, provavelmente, se ela precisar atender uma ligação, ela vai levar o celular ao rosto e aí, como a gente, infelizmente, já tem aqui a transmissão comunitária, ela vai acabar, infelizmente, espero que não, mas pode acabar, então, se contaminando. Olha só o risco. Se precisa sair, gente, mantém distanciamento social. Se é preciso, se você precisa se deslocar, mantenha uma distância segura, evite tocar nas coisas que estão ao seu redor. A gente só vai combater esse vírus se pensarmos em coletividade. Olha só, a gente vai agora para uma entrevista via Skype com o Alexandre Teixeira, ele que é advogado criminalista, para a gente conversar, nesse momento, sobre crimes contra a saúde pública. Bom dia para você, Alexandre, tudo bem? Pois é, Alexandre, eu queria que você pudesse conversar com a gente, esclarecer o que é crime contra a saúde pública. Obrigada. 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 O coronavírus, aquele indivíduo que ele, sabendo que está portando essa doença, portando esse vírus, e aí ele, dolosamente, ele, de alguma forma, ele propaga esse vírus, ele pode sim ser punido penalmente. Inclusive, o parágrafo segundo do artigo 267 do Código Penal, ele também pune essa conduta na modalidade culposa. Ou seja, mesmo que o indivíduo, ele não tenha a intenção de propagar o vírus, ele pode também ser punido por essa conduta. Então, é algo aí que as pessoas, além de ter cuidado com a própria saúde, tem que ter cuidado com as suas condutas, para que não haja aí nenhum tipo de problema além da saúde, mas também com a justiça criminal. Isso, Alexandre, a gente viu, inclusive, foi um assunto muito polêmico que nós acompanhamos na semana passada, né, o caso do próprio presidente Jair Bolsonaro ter, como é que eu posso dizer, legitimado e chancelado, inclusive, as manifestações que houveram de cunho partidário, de certa forma, de cunho político, e vimos também ele sair e estar em investigação se estava ou não com o coronavírus, ele saiu, apertou as mãos das pessoas. Isso também é uma forma também de cometer crime contra a saúde pública? Isso, veja bem, no caso, se ele souber que de fato está infectado com o vírus, ele pode sim ser responsabilizado. Existe uma discussão que, por conta de uma forte suspeita, né, que ele estava ali, como a gente sabe, que várias pessoas da comitiva presidencial pegaram, foram infectadas pelo coronavírus, então a suspeita dele estar contaminado também era muito grande, ou seja, ele deveria ter a prevenção para não circular em público, que inclusive isso também pode tipificar uma conduta penal, sim. Então, o presidente, infelizmente com algumas atitudes, não colocando isso como discussão política, deixando claro que o nosso único interesse é esclarecer quanto à questão da saúde pública, mas ele na figura de presidente deve dar como exemplo as suas condutas para que todo o povo, toda a sociedade possa se espelhar e não cometer nenhuma conduta que coloque em risco a saúde pública. Então, essa atitude do presidente, infelizmente, pode sim tipificar uma conduta criminal lá do Código Penal. A gente fala também sobre epidemia, causar epidemia. É uma forma também de cometer crime contra a saúde pública? Exatamente. O Código Penal, lá no artigo 267, ele traz esse crime de causa epidemia. Um exemplo, a pessoa, ela sabe que tem esse, está contaminada pelo vírus, e aí ela intencionalmente sai em público para contaminar outras pessoas. Isso ela pode sim estar cometendo crime, na verdade está cometendo crime tipificado lá no Código Penal. Como eu já falei, essa conduta, ela pode ser também punível na modalidade culposa, quando a pessoa, ela não tem a intenção de cometer o crime, mas aí ela age sem o devido cuidado, com imprudência, negligência, enfim. Essa pessoa, ela pode também responder criminalmente por isso. Então, as pessoas, principalmente as pessoas que têm forte suspeita, que estão sob investigação, e principalmente as pessoas que já foram confirmadas caso do coronavírus, têm que tomar o devido cuidado para não sair em público e não contaminar outras pessoas, porque ela pode responder também criminalmente por isso. E sobre a omissão de notificação de doença, o que a gente pode falar sobre isso? Exatamente. O artigo 269 do Código Penal, ele traz esse crime, que é quando o médico, ele detecta essa doença em uma pessoa, em um paciente, e deixa de informar a autoridade sobre esse fato. Ou seja, quando o médico, ele verifica essa doença em um paciente, ele tem como obrigação informar as autoridades sobre essa detecção, para que as autoridades venham a tomar as devidas providências, porque algumas doenças, elas precisam sim ser levadas ao conhecimento das autoridades. A gente não está falando aqui, por exemplo, de um paciente que chega lá com entosse no tornozelo. Claro que um caso desse não precisa ser comunicado à autoridade, mas a gente está aqui tratando de um caso, por exemplo, de uma epidemia ou pandemia, que coloca em risco toda a saúde pública. Então, se o médico, ele verifica essa situação, confirma esse vírus, que a pessoa está com esse vírus e deixa de informar a autoridade, por ser uma situação que pode colocar em risco toda a sociedade, a pessoa, o médico, na verdade, ele pode e vai responder criminalmente por isso. Eu quero voltar a dizer aqui, gente, que nós não temos nenhum interesse político, mas são questões que, infelizmente, estão acontecendo aqui no nosso país. A gente volta a citar mais uma vez o caso envolvendo a presidência da República, cujo também a gente tem aí a informação de que foram feitos 17 exames e apenas 15 deles foram divulgados. Dois estão em sigilo. Isso configura também como uma omissão de notificação de doença? Isso tem a questão do sigilo entre o paciente e o médico, mas em uma situação como essa, que os dados precisam ser passados de forma clara, pode existir sim, essa conduta pode se tornar, sim, criminosa. Por quê? Estamos aí diante de uma situação que qualquer informação omitida pode influenciar diretamente na propagação desse vírus. Então, se o indivíduo, se o agente, se o médico, ele deixa de informar as autoridades essa informação, ele comete sim um crime. A gente tem que deixar claro que esse crime, só quem pode cometer é o médico. Ou seja, se o médico, ele passa para a autoridade a informação de que a pessoa está contaminada pelo vírus, ele não pratica mais esse crime, pois ele passou à autoridade competente essa informação. Agora, se a autoridade competente não passar essa informação, essa conduta da autoridade, ela tem que ser investigada até para questões, consequências políticas mesmo do cargo desse gestor público, que deixou de informar para a sociedade um dado muito importante sobre um vírus que vem causando muitas consequências ruins para todos nós. Pois é, Alexandre, além disso, a gente tem a questão também do charlatanismo. A gente tem visto que muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação para vender medicamentos que se diz milagrosos, que não tem comprovação científica. A gente pode também enquadrar isso como um crime contra a saúde pública? Pode sim. Inclusive, o Código Penal, lá no artigo 283, ele também traz esse tipo penal. A pessoa que inculcar ou anunciar uma cura, que não tenha nenhuma comprovação científica, ela está cometendo um crime. A gente viu, por exemplo, situações de profissionais de saúde que estavam propagando, anunciando que havia um remédio para a cura do coronavírus sem nenhuma comprovação científica. Então, essa pessoa também cometeu o crime de charlatanismo. Deve deixar claro também que aquelas pessoas que anunciam esse medicamento ou qualquer meio de cura, sem comprovação científica, seja por WhatsApp, Instagram, qualquer rede social, ela também comete o crime. Não precisa necessariamente que a pessoa, um cidadão, ele venha a comprar esse medicamento. O simples fato de anunciar esse medicamento aí milagroso que vem a curar essa doença, já configura o tipo penal de charlatanismo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que sai propagando por aí, principalmente nas redes sociais. Tá ok, Alexandre. Eu agradeço muito a sua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo bastante aqui as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Bom dia. Gente, olha só, nove horas, trinta e sete minutos, e a gente então vai encerrando o TV Mar News. Eu volto amanhã às oito e meia com muito mais informações para você, para você que nos aguarda, que nos acompanhou durante o dia de hoje. Muito obrigada, então, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às oito e meia. Até lá, só minhas letrinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho